Pois é, Olores, ainda não, viu? Mas até lá a gente tá sentindo um calorão aqui em Goiânia. Inclusive o pessoal me mandou aqui pra esse parque lindíssimo e a gente tá em busca de sombra e água fresca também, né? Tô vendo duas meninas por aqui. E gente, boa tarde pra vocês. Pra poder sair de casa nesse calorão, tem sempre que trazer uma garrafinha de água? Garrafinha de água, tá hidratado, porque senão não dá não. Tá muito quente. Até a alternativa do parque tá sendo melhor do que fazer em casa, por causa do calor mesmo. Tá muito quente mesmo. E aí o que vocês fazem pra poder, pelo menos, burlar um pouquinho esse calor? Essas alternativas, né? Fazer uma aula no ar livre, fazer uma caminhada assim, sempre hidratado, procurar pouca roupa. Pois é, né? Tem que usar umas roupas mais leves, né? Tem que usar pra poder dar uma ajudada a não aumentar a temperatura corporal também, né? Porque já tá muito quente. Senão não dá, né? Não dá. Tá certo. Obrigado, gente. Muito obrigado pela entrevista. Ô, Loares, portanto, todo mundo sentindo esse calorão, quem tá ao ar livre, né? E aí a pergunta que não quer calar. Será que esse calor vai continuar até o fim de semana? Quem vai explicar pra gente é o André Amorim, que é climatologista. André, boa tarde pra você. O calor vai ou não continuar? Boa tarde, Loares. Boa tarde a todos, né? Depois de tanto calor, né? O pessoal pedindo uma trégua aí pro calorão, estamos aí com a frente fria avançando pelo sul do país, né? Ela tá saindo do sul, vai subir aí pela costa, mas chega na região sudeste. Mas quando ela faz esse percurso, ela consegue canalizar ali, trazer umidade da região norte e sim teremos aí áreas de instabilidade. A partir de sábado já teremos áreas de instabilidade. Então, chuva no final de semana? Sim, nós teremos chuva no final de semana, começando no sábado na região sudoeste e sul. Lembrando que já deixamos aqui também, ó, Loares, um alerta. Tá muito quente, né? Tá fora, com o Marco aqui, tá muito quente. E quando chega essa massa fria, esse ar mais frio, não é que ele vai trazer frio, vai trazer chuva. Aí nós teremos, assim, a possibilidade de pancadas e chuvas isoladas, mas em formato de tempestade. Então, o perigo mora aí. Pode vir rajadas de vento, raios e pode dar aquela virada no tempo muito rápida. Então, as pessoas devem ficar em atenção durante esse final de semana e a semana que vem, até por volta da quarta-feira, teremos sim mais chuvas. De domingo pra segunda, as chuvas começam a ficar mais volumosas. São as águas de março fechando o verão, mas vão trazer morro março também? Ó, nesse primeiro momento, vai mesclar um pouco, né? Mas na segunda-feira o tempo já fica um pouco mais fechado e chuvas mais volumosas. O problema das chuvas volumosas é que as cidades, por exemplo, uma chuva de 25 milímetros, 30 milímetros aqui em Goiânia, já provoca alagamento, já provoca bastante transtorno. Então, a população tem que estar atenta, porque semana que vem, já no final de semana, mas no começo, até quarta-feira, o tempo já vai estar mais fechado e com as pancadas de chuvas mais volumosas, pode trazer, sim, problemas aí. Pensando a médio prazo, esse ano pode ser que o período seco chegue mais cedo também, né? Sim, nós estamos com os nossos prognósticos demonstrando que abril, nós estamos aí, meados de abril, as chuvas já estariam se encerrando. Já teremos aí um período de seca mais precoce. E lembrando que depois, só outubro, novembro, para as chuvas voltarem. Não quer dizer que não possa chover nesse intervalo, mas não são chuvas que venham trazer algum benefício. Simplesmente apagar uma poeira ali e um fogo. Mas aí começa a temporada de fogo, começa a temporada aí do calorão de verdade e umidade muito baixa em Goiás. Tá certo, obrigado pela entrevista, ô Loares. Mas até essa chuva chegar no final de semana, a gente vai sentindo um calorão. Tá tão quente que eu tô até agradecendo quem me trata com frieza, viu? É, tem isso. Tem pessoas que às vezes é até bom mesmo, né, Marcos? Obrigado, viu? Um abraço, André.